Olá família Plant W, estou de volta e antes de começar esse vídeo eu já vou pedir para você deixar um like para ajudar a gente e se você é novo no canal seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo gostaria também de te parabenizar e desejar muito sucesso para a Dani Arruda, minha prima ela estreou no YouTube sexta-feira, ela fala de maquiagem, ela é maquiadora, ela é cabeleireira, ela é empresária e tem uma história de vida bem bacana que eu vou deixar aquela mesmo e conta Dani, sucesso, é difícil viu Dani, mas vale a pena, não desista gostaria de dar uma dica de moda também, por que não? hoje eu fui pegar uma roupa para fazer o vídeo, achei essa camisa aqui que eu tenho desde 2004 acho que 2004, máximo 2005 eu ganhei de Natal da minha mãe então vale a pena a gente investir, vocês podem ver que eu estou sempre de camisa e o que eu faço para diferenciar o visual é usar um suspensório que eu uso bastante os acessórios que dão um visual mais moderno no look e eu sempre visto muito em camisa e eu tenho muitas roupas, faz tempo que eu não compro roupa, tem mais de ano que eu não compro roupa e as minhas roupas elas duram muito, então vale a pena investir, sair fora de modismo, você põe umas peças clássicas e você põe uns acessórios que você vai ter uma peça aí por muitos anos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre micropigmentação tem muita gente me perguntando, o pessoal quer saber mentira, só duas pessoas me perguntaram essa semana duas pessoas me perguntaram lá no Instagram, no privado parece que uma pessoa está de fora, se não me engano é de Portugal, eu acho e vieram me perguntar por que eu não faço a micropigmentação e eu achei estranho porque duas pessoas... eu estava mal respondendo uma pessoa falando sobre micropigmentação e outra pessoa me perguntou então vai lá, eu acho que se duas pessoas tiveram essa dúvida, talvez vocês também tentam, vale a pena falar sobre isso também eu não fiz micropigmentação, até faria de boa muita gente faz um procedimento e já investe na micropigmentação pra quem não sabe o que é micropigmentação, é a mesma técnica usada pra fazer sobrancelha ou maquiagem definitiva, que hoje em dia nós sabemos que essa maquiagem não é definitiva porque ela não pega uma camada muito profunda da derme, né? então ela acaba ficando superficial e com o tempo ela vai clareando até que sai eu sei, eu tenho uma amiga minha, que ela faz essa técnica, inclusive ela fez na China o curso, e ela sempre me falou que tem cliente que faz de 6 em 6 meses essa sobrancelha por causa que usa produtos com ácido retinóico, que causa uma esfoliação na pele e acaba não durando muito no meu caso, o meu couro cabeludo é oleoso e eu lavo o cabelo todos os dias e às vezes até duas vezes por dia então eu gosto, mesmo com o cabelo comprido, eu lavo o cabelo todos os dias salvo as exceções quando eu tô super doente que eu não lavo, mas fora isso eu lavo todos os dias então eu sei que esse procedimento não vai durar muito, né? vai ser um procedimento que deve durar de 6 meses a 1 ano e o valor não é tão barato assim quanto a galera pensa, né? porque se pra fazer a sobrancelha tá em torno de... gente, quanto tá? vai ser com 600 reais pra fazer a sobrancelha, 500, né? o mais barato que você vai achar aí é os 300 reais e agora você imagina se pra fazer a sobrancelha é isso, imagina você fazer a cabeça toda que usa uma técnica que tem que ter muito mais cuidado não é feito em um dia só porque você começa a fazer os pontinhos, né? o desenho todo aqui mas o couro cabelo dele tem um limite quando ele começa a ficar muito irritado ou causando uma inflamação eles param porque senão a pele acaba expelindo o... a tinta, né? não é a tinta o pigmento, né? então eles tem que tomar um certo cuidado eles tem que fazer até onde o limite eles fazem uma sessão até onde o limite do seu couro cabelo não aguenta você volta numa segunda então esse procedimento exige uma técnica, um material que acaba saindo caro eu andei pesquisando tá na faixa de 4 mil reais a 8 mil reais né? que eu já vi por aí tem gente que cobra 5, 6, 7, 8 mil reais tem uma clínica que eu tava pesquisando muito no site cheguei a trocar e-mails e-mails com eles que eu tava realmente pensando e quando você vê que eu tô sempre esperto eu leio várias vezes a mesma coisa pra ver se não tem alguma pegadinha alguma coisa ali quando eu comecei a pesquisar no site tava escrito que a durabilidade do procedimento era de 2 a 5 anos hoje eles já mudaram deve ter tido muita reclamação hoje em dia o povo não é muito não é peça, não é bobo mas a gente reclama mesmo se a gente pega por um serviço né? eu acho que todo mundo que vai fazer uma micropigmentação vai perguntar sobre a durabilidade e hoje eu entro no mesmo site no mesmo local tá escrito de 6 meses a 2 anos e eu imagino que de 2 anos seja uma pessoa que tem extremamente cuidado que não lava o cabelo todo dia que tem um couro cabeludo mais seco no esporte preferido é piscina então assim, toda oportunidade que dá eu vou pra piscina lava o cabelo todo dia não vai durar eu devo estar naqueles eu devo estar naquele grupo que dura de 6 meses a 2 anos eu devo estar no grupo que dure 6 anos digamos que 1 ano mesmo que fosse 2 anos você pagar 4, 5 mil reais depois de 2 anos você tem que pagar mais 5 mil reais isso se não aumentou até lá porque aqui as coisas aumentam muito rápido a inflação aqui no Brasil aumenta em serviço e produto aumenta muito rápido só não aumenta o salário mas tudo bem e foi por isso mas em relação a qualidade do trabalho eu acho eu faria de boa não teria o menor problema mesmo se não ficaria 100% realístico porque eu acho que a gente vê as fotos tudo perfeito mas nas fotos nunca é tão perfeito quanto na realidade isso eu só posso dizer porque eu já passei por 4 procedimentos capilares mas mesmo não teria problema nenhum se a pessoa chegasse perto e falasse assim nossa o que você tem na sua cabeça porque eu não tenho problema nenhum em falar o que eu faço o que eu já fiz de estética bom, vocês sabem por enquanto eu estou só no cabelo calma aí que eu não fiz nada ainda mas também não teria problema nenhum estar vindo aqui para o canal e estar contando para vocês então basicamente é isso que eu não faço é por causa do preço do dinheiro não porque eu não acredite que seja uma técnica boa porque não dê certo muito pelo contrário eu acredito se tiver uma clínica aí quiser que eu faça o teste quiser fazer uma permuta no canal eu gravo eu filmo e depois eu vejo quanto tempo dura o procedimento farei esse monitoramento contaria para a galera também se alguém tiver disponível eu vou aí e faço o maior prazer sem problema nenhum então está aí respondido para vocês se vocês que Deus abençoe que vocês sejam uma pessoa que tem um salário bom 5 mil às vezes tem gente e eu não critico porque tem pessoas que trabalham duro estudou a vida toda de repente 5 mil para vocês investir em 2 em 2 anos não é nada faça assim que eu acho que vale a pena porque a autoestima da gente se isso vai te ajudar a ter uma autoestima bacana por que não certo? está dado o meu recado obrigado aí a galera que perguntou a galera não esses dois seguidores que perguntaram sobre o assunto porque me deu essa ideia está gravando o vídeo de hoje e se vocês quiserem dar mais alguma sugestão pode escrever lá muito obrigado se inscreva no canal deixa aquele like bacana e fô